E o que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que fazer se o meu lugar é onde você está? O que 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 você está?